Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de F Vida no Campo E a primeira pergunta que devem estar fazendo Que novilhas são essas, né? São pra engorda, o que que é? São roliças, né? Bem, pessoal, esse lote aqui é um lote de novilhas prenhas Tá? São novilhas que foram inseminadas De brancos, né? Então veja só como que tá o estado, né? Olha o ambiente que elas estão Então basicamente elas estão comendo um quilo de ração Para ter aí um bom desenvolvimento, né? Uma boa nutrição Pra ajudar aí no desenvolvimento do bezerro Juntamente com o que, pessoal? Com uma boa pastagem Esse aqui é um capim maçai Tá? Ele não é tão rico em nutrientes Porém É o suficiente aí para a nossa condução, né? Ainda mais quando o lote é pequeno Eu tenho que ter muito cuidado em relação ao manejo Porque Se eu coloco Esse gado, lote pequeno Em um pasto grande Com um pânico Por exemplo, o zure O risco de uma degradação é muito grande Ah, Gabriel, mas Sem ser uma açaí Qual seria a outra opção de um lote pequeno? Braquiária, pessoal Então a braquiária A condução de desenvolvimento dela É bem mais fácil de manejar Né? Inclusive Ela é utilizada aí Para os pastejos contínuos, né? Já os pânico O mombaça O zure Tem que ter uma cautela Em relação à lotação Em relação ao corte Entrada Saída Todos os capim Tem que ter essa relação Mas os Mombaça E os zure Principalmente Tanzânia, né? Porque a condução dele Se você Dormir no ponto Ele passa O gado não vai Começa a sobrar Forragem Começa a formar aquelas bolas No meio do pasto No canto de cerca E aí vocês já viram, né? Então vocês podem ver Como está a tranquilidade, né? É... Vocês podem ver Que aqui não está Separado, né? Branco com preto Aqui nós não temos Muito esse preconceito Porque na verdade A filosofia De emprenhar As novilhas Comuns Surgiu recente Na fazenda Devido a alta De preço De reposição Então a A ideia é Emprenhar essas novilhas Né? Foram emprenhadas Deixar o bezerro Na fazenda Enquanto O bezerro Tiver mamando A gente já vai Engordar essas novilhas E mandar para o abate Ah, Gabriel Por que que não Segura elas Mais tempo? O nosso Sistema produtivo Não permite isso ainda Tá, pessoal? Por vários fatores, tá? Isso não entra em questão E também tem a questão Da premiação Da novilha, né? Então quando a gente Abate aí Com o bezerro Com cinco meses Desmama o bezerro Dessas novilhas E a gente já manda Ela para o figurífico E a gente recebe Uma bonificação Por ela ser novilha Ainda Ah, Gabriel Mas como que eu sei Que a novilha Ainda é considerada novilha Pela dentição E isso é feito Através da avaliação Do figurífico Então quando ainda Possui o dente de leite, né? Ela ainda é considerada Novilha Aí tem as eras De acordo com O tipo de dente de leite Disponível aí Na boca do animal Isso aí já é uma Outra história Queria mostrar pra vocês A tranquilidade que tá Então assim É... Infelizmente ainda Eu vejo Muitas propriedades Com mal cuidado Com o animal, né? Não é só aqui Na preenês Mas assim Durante todo Procelo Processo De IATF Ou entoramento Tem que ter Um cuidado especial Para esse lote Reprodutivo O animal não pode Ter um estresse Não pode ter Fadiga, né? Não pode passar Por problemas Por falta de pastagem Por falta de água Por falta de sombreamento Tem que ter Um ambiente propício E favorável Para um bom desenvolvimento Então tem que cuidar Com todo carinho Eu costumo brincar Aqui na fazenda Que se eu pudesse Eu arrumava Um barracão Com forragem disponível Com o ar-condicionado Ligado Uma musiquinha Bem baixinha aí E ligar o Netflix Para eles ficarem assistindo Porque tem que ter Um cuidado, pessoal E aí Quando a gente fala Do porcentual de preenês Tem vários Aspectos, né? Então é Muita coisa envolvida aí Durante esse processo Que podem Interferir No porcentual de preenês, né? Desde do veterinário Desde o manejo Desde o curral Desde a escolha do SEM Desde o horário De realizar o hormônio Tudo Tudo influencia aí No desenvolvimento, né? Na condução aí Da reprodução Então eu estou com dois lotes, né? Então um aqui Outro do outro lado Está na mesma condição, né? Vocês podem ver Olha lá A tranquilidade Na sombra Tranquilo Muito bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Fique com Deus E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau